Então toda vez que você ouvir alguém dizendo que não concorda com a aula da igreja, você pode falar baixinho, ouviu baixinho, não vai falar alto não. Sai Satanás. Eu quero tocar em assuntos espinhosos, eu quero tocar em assuntos polêmicos, eu quero falar de doutrinas que é difícil para o povo católico seguir. Os ensinamentos da igreja, repito, não visam agradar o homem, consequentemente a Satanás. Os ensinamentos da igreja visam agradar a Deus. E aí, veja, Pedro repreende Jesus. E quantos na igreja, quantos católicos estão repreendendo a igreja? Então, olha, Jesus, Pedro foi até Jesus e começou a falar, não, não é assim. Quem é Pedro para ensinar Jesus, minha gente? Quem é Pedro para ensinar Jesus? Eu estou vendo um monte de gente aí, aliás, hoje o que tem de youtubers, que quer ensinar o Papa, não está escrito. Ele se acha mais cristão do que o Papa. Ele se acha mais cristão? Ele acha que tem direito a ensinar o Papa, tem, acha que as pessoas, ah, meu Deus, onde que nós colocamos a cabeça? Desculpa, mas ninguém aqui tem autoridade para ensinar o que a igreja deve e o que não deve fazer. É a igreja que tem que ensinar para nós o que nós devemos e o que nós não devemos. Porque a igreja tem dois mil anos de tradição, a igreja tem dois mil anos de história. Ela foi fundada por Cristo, foi fundada em Pentecostes pelo Espírito Santo. E quem sou eu e quem é você para ensinar alguma coisa para a igreja? E quem sou eu e quem é você para ensinar alguma coisa? E quem sou eu e quem é você para ensinar alguma coisa? E quem sou eu e quem é você para ensinar alguma coisa? Obrigado.